Olá, bom dia. Somos uma empresa de engenharia com mais de nove anos de mercado. Meu nome é Expedito Alves, dono do canal. Aproveitando aqui ó, inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários. Aqui vamos falar do nosso kit de calibração, destinado a aferição de site master, bridge ou outros equipamentos. Ele vai com conector N macho, temos outras versões sobre encomendas, que é BNC, TNC macho ou N fêmea. Então uma carga de 50 ohms, um circuito aberto e um circuito fechado, para você equilibrar os equipamentos, tá bom? Aqui é o banho e contato interno de ouro, né, vocês também vão visualizar aqui. E os equipamentos são simetricamente iguais aqui ó, desenvolvido uma ferramenta exclusiva para nossa empresa aqui. Somos uma empresa nacional gerando empregos aqui. Acrobamento é tudo feito em latão com banho de níquel, né, e o conector interno de ouro aqui. A nossa carga aqui, ela suporta até picos de 20 watts, mas o comum aqui, como a referência, tem no máximo 100 miliwatts que o equipamento precisa. Mas ela suporta picos de 20 watts, nossa carga aqui, tá bom? 50 ohms, ideal para aferição de equipamentos aqui, de rádio amador, até sistemas celulares, tá bom? Então um circuito ó, uma carga de 50 ohms, um circuito fechado, um circuito aberto. Muito obrigado pelos nossos vídeos aí, um abraço e até a próxima aí. Valeu aí. E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.